Música Mexendo a mão, deixando o corpo travado Mexendo a mão, deixando o corpo travado O nique esse talho te deixou com o pé gelado Bateu uma onda forte, brisou É só tirar uma onda Não quero sete, não quero sete, não quero sete Todo vergonha, olha isso mesmo Tô louco, olha como eu tô dançado Tô louco Se é um surdo e mudo, eu tô passando no mano Se é um surdo e mudo, eu tô passando no mano Não quero flash, não quero flash, não quero flash Não quero flash, não quero flash Todo vergonha assim, ó Não tô gripado, vindo a dançar Que nem chaco pé Não tô dançado de novo 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 Sabe por quê? Olha o lança Quem não vá fora aqui Sabe por quê? Aqui não vá Olha o lança Olha o tuim, olha o tuim Olha o tuim Olha o aí Olha o tuim Não dança, não dança, não dança E o ladrinho tá louca Seu aquecimento, vamos colocar um pouquinho para dançar agora Essa menina toca, elas tão fucam sem mim Vou tocar na minha porque hoje tá por cima A moreninha senta, a rolinha senta, a beijinha senta A beijinha mandou, a canada não existe Como a casamita porque hoje tá por cima Senta, senta, ela senta naquele pique Ela senta, ela senta, ela senta naquele pique Hoje ela senta, senta naquele pique Ela senta, senta naquele pique Ela senta, ela senta, ela senta naquele pique Aí segura aqui, eu não pido, eu não pido que eu tenha que parar Eu não pido que eu tenha que parar agora Eu vou te preparar agora? Aí eu subo Só que vocês querem continuar? Faz só pra vocês assim ó Sapatinha tá sempre querendo mais Faz a posição, já tá até agora Vai e cai Quinta, 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 quinta Agora que sentou Bonita e gostosa do jeito de lançar saliente Que colegas retoram Que colegas retoram Enfim do mundo não vai me apelir Eu sou você Sapatinha tá sempre querendo mais Faz a posição, já tá até agora Vai e cai Quinta, 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 quinta Agora que sentou Quinta, 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 quinta Agora que sentou Agora que sentou Relaxa e fica Toque narizal Desse jeito Eu sou apaixonado Nessa puta não é por nada não Essa coisa é pra ela não Tá uma puta não Primeira ela ir embora Tem que churou Para a punta Na fruta não é viva Depois ela ir embora Acabando para a unta É rapidinho A primeira da ponta Volta a segunda Pra me deixar deles Ela tem que na ponte É uma puta que bate na pinta Ela tem que na pinta Não pode parar Tô rosa, tô rosa, tô rosa Tenta de novo, menina, não para com o seu animal traçado Tô rosa, tô rosa Sabe por você? Eu sou apaixonado nessa puta Não é por nada, não Primeiro ela rebola sem chuva Não vai ficar tranquila, não perigo a cintura Na rosa, depois ela rebola Travar no seu nome e controlar É rapidito Minha primeira é a morte, a roupa se dobra Pra te deixar feliz, ela pede com a boa bunda É uma bunda que passa com a vinha Ela tem que ela pica com a folha e barata Vou gostar Se ele é vinho, eu tô menina, não para com o animal traçado Vou gostar, vou gostar, vou gostar Ah, esse jeito tá ligado, eu tô no atalho Aí, eu tô com a cabeça de Deus Tá maluco no patrão, tá maluco no rádio Tá só assistindo Aí Peraíba, eu tô no atalho Tá maluco, tá maluco no rádio Peraíba